Mano, fui eu velho, machucou, cara, doeu na hora, é que brother, tu só fica com o coquinho pra fora Bora rapaziada, já começou Tem na frente, tem que ver, cara, consegue ver ali, gente, ali nessa zona de escapar, nessa aqui, ó, na minha reta aqui, ó, na minha reta aqui embaixo aqui, ó, viu lá a cabeça? Não Ah, lá em cima, né, tem lá no fundo lá, boa Ui, 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 tá marcando aqui Tá lá, tá lá, tá cravado Tem um cara dentro do banco aqui, ó, na minha frente Sabe onde é o banco ali? Viu a cabecinha dele ali? Safado Ela não bota a cara, velho Viu a cabecinha dele? O que é isso? Morreu, morreu, morreu. Vou estar aqui no 10. Quer ver, rapazada? Vou pegar um lugarzinho aqui. Picas. Quero subir aqui naquela árvore. Tem um cara atrás da van aqui, ó. Peguei. Peguei, tava atrás da van. Dá. Aqui, ó. Atrás do borro amarelo. Atrás do borro amarelo aqui, ó. Fica muito cerca, não vamos para trás. Tá quase achando e não tá. Cara, que... Nossa, que bala que eu dei no cara do moleque. Que viado. Eu vou subir lá, vou te ajudar. Atrás da van branca? Boa, garoto. Boa. Excelente. Vamos fazer a missão rapidão? Atrás da van do Ranger. Quantas ogivas a gente já botou? Quantas ogivas a gente já botou? Nenhuma. A caixa errada pegada. Porra. Passou correndo. Atenção. Quatro minutos. Cara, que bala. Na cabeça dele. Machucou! Caralho, tem que lá pedir desculpa. Mas também o cara fica só com o coco pra fora. Ai, que susto! Boa, moleque. Caraca. Dá uns parabéns aí quem acertou na minha cabeça ali. Sério? Dá um HS? Eu dou bem aqui. Eu dei no moleque também duas vezes. Gravei isso aí, mano? Gravei. Demorou. Oh, mano. Eu só ouvi os passinhos na escada. Tuk, tuk, tuk. Falei, até alguém subindo. Rendiu o alemão abençoado. Mano. Foi quem? Fui eu, velho. Machucou? Cara, doeu na hora. É que, brother, tu só fica com o coquinho pra fora, assim, ó. Aí não tem o que fazer, tá ligado? Foi mal, mano. Eu acho que o cara, o capacete, ou se não, o chapéu é o melhor. Nossa. Mas pegou no chapéu? Não, pegou. Não, ele. Pegou direto na testa? Pegou direto na testa. É, daí machuca, cara. Daí machuca. Nossa. Mas devolveu. Foi mal, brother. Foi tipo perna com o leite. Foi quando tu tava vendo correndo pra cá ou cruzando ali. Fora isso, eu levei umas duas na boca. Na boca? Na boca. Ainda bem que tem a máscara, senão quebra o dente, cara. Nem eu, pô.